Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá Deus disse vai, não desista vai, vai a luta vai, existe uma saída vai Então vim, aqui estou, mas respeito por favor O rap firme e forte se ligou Cara feia pra mim é fome seu doutor Engorda seu preconceito meu senhor Aqui cheguei, aqui vou ficar, minha história aqui vou plantar Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá Deus disse vai, não desista vai, vai a luta vai, existe uma saída vai Saudade de Cuiabá, claro que tenho Mas aqui em Curitiba eu vou prosperar Deus está comigo e nada vai me abalar Inimigo ri, mas depois vai chorar Quem desacreditou? Quem me subestimou? Quem me odiou? Quem me julgou? Sinto muito em lhe dizer o mal não está em mim Salve, salve manos em Minas, bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação total Quem vos fala sou o rapper Mano Careca Bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo da semana, meu bom, meu rapaz É isso aí, para cima, rapaz, para cima, porque tem conteúdo chegando, chegando aí com mais um vídeo semanal É nóis, já deixa a tua inscrição, teu like, se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa teu comentário aí na descrição do vídeo também Sempre deixa aí os links das plataformas digitais, sociais digitais Para você acompanhar aí o som, o último foi o robôzinho do sistema, tem lá, diz, Spotify, Tidal, dentre outros, enfim Na descrição do vídeo também aí, link, plataforma social para você acompanhar o meu trabalho aí no YouTube, Instagram, é nóis Então, manos em Minas, dessa vez nós vamos falar de uma personalidade aí americana, certo? Que marcou teu tempo aí, até hoje faz história Lutou aí pelos direitos civis, dos negros, norte-americanos E acabou, de certa forma, influenciando aí vários confinamentos pelo mundo inteiro aí, certo? Vamos falar então desse cara nada mais, nada menos que Martin Luther King Jr. É isso aí, no vídeo da semana nós vamos abordar, só desse cara, Martin Luther King Jr. Estamos aqui em Araucária, não é não? Aqui, um lugar privilegiado, vamos vendo aqui, ó Esse desenho aqui, são as gravidas, cultura urbana, cultura hip-hop Os gravidos que eu fizendo essa obra de arte aqui, então de parabéns, não é não? Então, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo da semana, rapaz Já viu falar dele, né? Com certeza Quem nunca ouviu falar desse cara, de Martin Luther King, na escola, na faculdade, nos filmes, nos documentários Tem várias coisas sobre esse cara, no qual a gente vai falar nesse vídeo Então, acompanhe o vídeo do começo até o final Deixa teu like, teu comentário, se não é inscrito no meu canal Se inscreva, certo? Ajudando aí no engajamento do meu canal Tamo junto, vamos lá, vamos ver mais um vídeo, é nóis Martin Luther King Martin Luther King, nascido Michael King Jr. Atranta, 15 de janeiro de 1929 Morreu em Memphis, em 4 de abril de 1968 Foi um pastor batista e ativista político estadunidense Que se tornou a figura mais proeminente líder do movimento dos direitos civis Nos Estados Unidos, de 1955, até o teu assassinato, em 1968 King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos Através da não violência e desobediência civil Inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não violento de Mahatma Gandhi King liderou em 1955 o boicote aos ônibus E posteriormente se tornou o primeiro presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul Como presidente da SC Laissi Ele liderou sem sucesso em 1962 A luta contra a segregação em Albany E foi um dos participantes que organizaram os protestos não violentos de 1963 King ajudou na organização da marcha sobre Washington Onde ele ditou seu famoso discurso Eu tenho um sonho Aos pés do memorial de Lincoln Em 14 de outubro de 1964 King ganhou o prêmio Nobel da Paz Por combater o racismo nos Estados Unidos Através da resistência não violenta Nos seus últimos anos ele ampliou seu ativismo contra a pobreza e a guerra do Vietnã O diretor do FBI Edgar Hoover achava King radical E fez dele alvo do programa de contra-inteligência a partir de 1963 Os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas Ameaçaram tornar público suas supostas relações extraconjugais E o denunciaram para agentes governamentais E em 1964 Mandaram a King uma carta ameaçadora anônima O qual ele interpretou como uma tentativa de alguém a incentivá-lo a cometer suicídio Antes de sua morte, King estava planejando uma ocupação em Washington, D.C. Que seria denominada Campanha dos Pobres Quando ele foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis Sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos Alegações que o assassino convicto de King e James Ray Ter sido coagido ou agido em conjunto com agentes do governo Persistiram por décadas após o tiroteio King foi premiado postumamente com a medalha presidencial da liberdade E a medalha de ouro do Congresso O dia de Martin Luther King foi estabelecido como feriado em cidades e estados dos Estados Unidos A partir de 1971 O feriado foi promulgado a nível federal Por uma legislação assinada pelo presidente Ronald Reagan em 1986 Centenas de estradas nos Estados Unidos foram renomeadas em sua honra E um condado em Washington foi dedicado a ele O Martin Luther King Jr. Memorial National in Washington, D.C. Foi inaugurado em sua homenagem em 2011 Primeiros anos de educação King nasceu com o nome de Michael King Jr. em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Georgia Sendo o segundo de três filhos do reverendo Martin Luther King pai e Alberta King A mãe de King nomeou Michael O qual está certificado na certidão de nascimento do médico responsável Embora o Sr. King depois declararia que Michael foi um erro do próprio médico A irmã mais velha de King é Christine King E seu irmão mais novo foi a Ed King O avô materno de King foi Ada Daniel Williams Que era pastor na área rural da Georgia e se mudou para Atlanta em 1893 Tornando-se pastor da igreja Batista Ebenezer no ano seguinte Williams era descendente de afro-irlandeses Ele casou-se com Jane Celeste Parks e conceberam a mãe de King, Alberta Os pais de King e Mister eram parceiros proprietários Jane, Albert e Dalia King, Michael King, Mister e Alberta Começaram a namorar em 1918 e se casaram em 25 de novembro de 1926 Até a morte de Jane em 1941 Eles viveram juntos no segundo andar da casa vitoriana dos pais de King e Mister Onde tiveram e criaram seus filhos Logo depois de casar com Alberta, King e Mister Se tornou pastor assistente da igreja Batista Ebenezer Adam Daniel Williams morreu de um acidente vascular encefálico na primavera de 1931 Naquele outono, King e Mister tomou o lugar de pastor da igreja Que graças ao seu ministério aumentou sua audiência de 600 para algumas milhares Em 1934, a igreja o mandou para uma viagem multimilionária pela Itália, Tunísia, Israel e finalmente Alemanha Para o encontro da Batista World Alliance O tour terminou com a visita a lugares de Berlim associados ao líder da reforma protestante Martinho e Lutero Enquanto esteve lá, Michael King e Mister testemunhou a ascensão do nazismo Em reação a isso, a BWA declarou Esse congresso lamenta e condena as violações da lei de Deus, o Pai Celestial Toda antipatia racial, toda forma de opressão ou discriminação injusta contra judeus, pessoas de cor ou contra questões de raça em qualquer parte do mundo Ele retornou para casa em agosto de 1934 e no mesmo ano começou a chamar a si mesmo de Martin Luther King Mister E seu filho de Martin Luther King Junior A certidão de nascimento de King foi alterada para esse nome em 23 de julho de 1957, quando ele tinha 28 anos de idade Infância Na sua casa de infância, King e seus irmãos conseguiam ler a Bíblia em voz alta como instruído por seus pais Após os jantares, a avó de King Jane, a qual ele carinhosamente chamava de mama, adorava contar histórias bíblicas para seus netos O pai de King regularmente usava chicotadas para disciplinar seus filhos, quando isso acontecia, King Mister também mandava as crianças chicotearem umas as outras O pai de King depois lembraria, King era a criança mais peculiar para se chicotear, independente de quando isso acontecia Ele ficava ali parado, as lágrimas escorriam, mas ele nunca chorava Uma vez quando King testemunhou seu irmão Aidy irritado com sua irmã Christine, ele pegou um telefone e nocauteou Aidy com o objeto Quando ele e seu irmão estavam brincando na casa deles, Aidy deslizou de um balaústrico e atingiu sua avó Jane, fazendo-a cair sem resposta King acreditou que ela estava morta, culpou a si mesmo e tentou suicídio pulando do segundo andar Sabendo que sua avó estava viva, King levantou e deixou o chão onde tinha caído King se tornou amigo de um garoto branco cujo pai tinha uma loja na rua da casa de sua família Em setembro de 1935, quando os garotos tinham 6 anos de idade, eles começaram a ir na escola King teve que ingressar em uma escola para crianças negras em Young Street School Enquanto seu colega foi para uma escola separada de crianças brancas somente Logo após isso, os pais do garoto branco proibiram de brincar com King, dizendo para ele que nós somos brancos e você é de cor Quando King falou do acontecido para seus pais, eles tiveram uma longa discussão com ele sobre a história da escravidão e racismo nos Estados Unidos Depois de aprender sobre o ódio, violência e opressão que os negros ofereceram nos Estados Unidos King posteriormente diria que ele estava determinado a odiar toda pessoa branca Seus pais o instruíram que era um dever cristão amar a todos Quando o pai de King o levou para uma loja de sapatos no centro de Atlanta, o funcionário disse para eles que deveriam sentar no fundo King e Mr. recusou dizendo que nós dois ou compraremos os sapatos sentando onde quisermos Ou não compraremos sapato nenhum antes de sair da loja juntamente com King Após o episódio, ele disse a King Eu não ligo quanto tempo tenho que viver com o sistema, jamais o aceitarei Em 1936, King e Mr. levou centenas de afro-americanos em uma marcha civil à prefeitura de Atlanta Para protestar contra a discriminação e o direito a voto King diria mais tarde que King e Mr. foi um verdadeiro pai para ele Enquanto crescia, ele aprendeu um largo vocabulário com suas leituras de dicionários E consistentemente usava seu aprendizado léxico King entrava em conflitos físicos com garotos do seu bairro Mas várias vezes utilizava seu discurso para evitar brigas Ele demonstrou uma falta de interesse em gramática e soletração Uma característica que levaria por toda a vida Em 1939, King cantou como membro de sua igreja vestido de escravo para uma audiência branca Na pré-estreia do filme Gone with the Wind Em 18 de maio de 1941, quando King fugiu de seus estudos em casa para assistir um desfile Ele foi informado que algo tinha acontecido com sua avó materna Ao retornar para casa, King soube que ela sofreu um ataque do coração E morreu enquanto estava sendo levada para o hospital King sofreu muito com a morte E acreditou que sua fuga para ver o desfile talvez tenha sido responsável por Deus levar a vida dela Novamente ele pulou do segundo andar de sua casa E mais uma vez sobreviveu à tentativa de se matar Seu pai lhe falou que não deveria se culpar pela morte de sua avó E que ela tinha sido chamada para casa por Deus como parte de um plano divino O qual não poderia ser mudado King lutou com a ideia e não acreditava totalmente que seus pais sabiam onde sua avó tinha ido Logo após o episódio, o pai de King decidiu mudar a família para uma casa de ticholos de dois andares Em uma colina que dava visão para o centro de Atlanta Adolescência Em seus anos de adolescente, ele inicialmente teve ressentimento contra brancos Por causa da humilhação racial que ele, sua família e seus vizinhos frequentemente tinham que sofrer no segregado sul Em 1942, quando King tinha 13 anos de idade, ele se tornou o mais jovem gerente assistente de uma estação de entrega do Atlanta Journal Naquele ano, King pulou o nono grau e entrou na Booker T. Washington High School A única universidade na cidade para estudantes afro-americanos Ela foi formada depois que líderes locais negros, incluindo o avô de King e Williams Urgiram para o governo de Atlanta, Criala King ficou conhecido por suas habilidades em falar em público e fazia parte do clube de debate Já no ano de calouro da faculdade, ele ganhou seu primeiro prêmio Em um concurso de oratória financiado pelo Negro Wilkes Clubs de Dublin, Georgia No caminho para casa até a tranta de ônibus, ele e seu professor foram ordenados pelo motorista Para se levantarem a fim de que passageiros brancos pudessem sentar King primeiramente recusou, mas depois cedeu após seu professor insistir a ele Que estaria desrespeitando a lei caso não se submetesse Sobre esse incidente, King disse que foi o momento o qual ele esteve mais irritado em sua vida King inicialmente ficou cético sobre muitas alegações do cristianismo Com 13 anos, ele negou a ressurreição física de Jesus durante a escola dominical Nesse estágio, ele disse As dúvidas começaram a brotar impracavelmente Ele constantemente entrava em situações em que não era capaz de se identificar com a emoção Que as pessoas tinham pela igreja e começou a se preocupar Ele teria para sempre ou não atração pessoal pela religião Educação religiosa, ministério, casamento e família King ingressou na cruz em Chester, Pensilvânia O pai de King deu suporte a sua decisão em continuar sua educação e fez arranjos para King trabalhar King se tornou conhecido como um dos filhos do Calvário Uma honra compartilhada com William Augusto John Jr. e Samuel D. Os quais ambos se tornaram pregadores bem conhecidos nessa igreja Enquanto estudava em Cruiser, King juntou-se a Walter Macau Um ex-colega em Cruiser, King foi eleito presidente do Corpo dos Estudantes Os estudantes afro-americanos de Cruiser conduziam a maior parte de suas ações sociais na Edward Street King gostava de ficar na rua porque um colega de classe tinha uma tia que preparava couves para eles Enquanto estavam lá, que ambos apreciavam Em uma ocasião, King reprovou outro estudante por ter cerveja no quarto dele Dizendo que ambos compartilhavam a responsabilidade como afro-americanos de suportar os deveres da raça negra Por um tempo ele ficou interessado no evangelho social de Walter No seu terceiro ano em Cruiser, King teve um relacionamento amoroso com uma mulher branca Filha de um imigrante alemão que trabalhava como cozinheira em uma cafeteria A mulher esteve comprometida com o professor antes do relacionamento com King Ele planejou casar com ela, mas seus amigos aconselharam contra a decisão Dizendo que um casamento interracial poderia provocar atritos tanto em negros como brancos E potencialmente atingir suas chances de ser um pastor em uma igreja no sul Com ressentimentos, King disse a um amigo que ele não poderia imaginar a dor de sua mãe Se o casamento ocorresse e terminou o relacionamento seis meses depois Ele continuou a ter sentimentos persistentes pela mulher Um amigo chegou a falar, ele nunca se recuperou King se graduou com um bacharel em Divindade em 1951 Ou seja, ele teve sua primeira graduação, foi um bacharel em Divindade em 1951 Universidade de Boston King começou seu doutorado em Teologia Sistemática na Universidade de Boston Com 25 anos de idade, em 1954, King foi consignado como pastor da Dexter, Alabama King recebeu seu PHD em 5 de junho de 1955 Com uma dissertação inicialmente supervisionada por Edgar E com a morte deste, último, por Lotton Harold Intitulada Uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e Henry Nelson O inquérito acadêmico de outubro de 1991 concluiu que partes do doutorado de King foram prajados e ele agiu de maneira impropriada a respeito Entretanto, apesar desse achado, o comitê da universidade disse que ninguém pensa em revogar o doutorado do Dr. King Uma decisão que o painel diz não ter nenhum propósito O veredito do comitê é de que a dissertação ainda é inteligente e contribui para a academia Uma carta está agora anexada à cópia da dissertação de King na biblioteca da universidade Citando várias passagens que foram feitas sem a citação apropriada e apontando as fontes Há ainda debates significativos interpretando o prajo de King Casamento e família King casou-se com Coreta Scott em 18 de junho de 1953 no jardim dos pais dela em Alabama Eles tiveram quatro filhos Durante o casamento King limitou o papel de Coreta na luta pelos direitos civis Esperando que ela fosse somente uma dona de casa e mãe Boicote aos ônibus Em março de 1955, Claudette Colvin, uma garota e estudante negra de 15 anos Recusou em ceder seu lugar no ônibus a um homem branco Violando as leis de Jim Crow E leis locais do sul dos Estados Unidos Que reforçavam a segregação racial King estava no comitê da comunidade afro-americana Que analisou o caso Outros membros como ID, Nixon e Clifford Decidiram esperar por um caso melhor para entrar com qualquer movimento Porque o incidente envolvia uma melhora Nove meses depois, em 1º de dezembro de 1955 Um caso similar ocorreu quando Rosa Parks foi presa por recusar dar seu lugar no ônibus Os dois incidentes levaram ao boicote aos ônibus Que foi planejado por Nixon e liderado por King O boicote durou 385 dias E a situação ficou tão tensa Que a casa de King foi alvo de bombas King foi preso durante o boicote Que terminou com o caso jurídico distrital de Browder O qual o encerrou com toda a segregação racial nos ônibus O papel de King no boicote o transformou em uma figura nacionalmente reconhecida E o mais conhecido porta-voz dos direitos civis Conferência da Liderança Cristã do Sul Em 1957, King, Ralph, Fred, Joseph e outros líderes e ativistas civis Fundaram a Conferência da Liderança Cristã do Sul O grupo foi criado para defender a autoridade moral E organizar o poder das igrejas negras A fim de conduzir protestos não violentos A serviço da reforma dos direitos civis O grupo foi inspirado pelas cruzadas do evangelista Billy Que teve amizade com King King liderou a S.L.A.S.C. Laisi até sua morte Em 20 de setembro de 1958 King estava autografando cópias do seu livro Em um autoestabelecimento comercial em Harley Quando ele escapou da morte por pouco Isola, ou Isola, uma mulher negra mentalmente doente A qual pensou que King estava conspirando contra ela Juntamente com os comunistas Esfaqueou com um abridor de cartas King necessitou de cirurgia emergencial Liderado por três doutores Ele ficou hospitalizado por várias semanas Corr foi mais tarde considerada mentalmente estável Para ser julgada Em 1959, King publicou um livro curto chamado The Measure O qual contém seus sermões Os sermões argumentam da necessidade do homem por Deus E crítica às injustiças sociais da civilização ocidental O FBI estava sob uma diretiva do então procurador-geral Robert Kennedy Quando começou a grampear a linha telefônica de King No outono de 1963 Kennedy estava preocupado que as alegações públicas De laços comunistas na SC Laissi Poderia ameaçar as iniciativas administrativas do direito civil Ele alertou a King Que se dissociasse dessas alegações E depois se sentiu compelido A escrever uma ordem que autorizava o FBI A colocar escutas nos estabelecimentos Frequentados por King E outros líderes da SC Laissi O diretor do FBI, Edgar Hoover Temeu a luta pelos direitos civis E investigou as alegações de infiltração comunista no movimento Quando não surgiu nenhuma evidência Que corroborasse isto O FBI usou pistas marginais das gravações Nos próximos cinco anos Em uma tentativa de forçar King A sair de sua posição de liderança King acreditava que protestos organizados e não violentos Contra a segregação no sul Sustentado pelas leis de Jim Crow Poderia ter uma cobertura considerável da mídia Na luta dos negros por igualdade e direito ao voto Os jornais e televisão cobriam diariamente A depravação e indignidade sofridas pelos negros do sul E a segregação violenta e a sede dos ativistas dos direitos civis Produziu um grande ideal favorável da opinião pública pelos negros A qual convenceu a maioria dos estadunidenses Que os movimentos dos direitos civis Era a questão mais importante nos Estados Unidos No início da década de 1960 Ou seja, era a questão mais importante nos Estados Unidos Na década, ou seja, no início da década de 1960 King e a SC Laissi colocaram em prática muitos dos seus princípios da esquerda cristã E aplicaram sua tática de não violência Com grande sucesso ao estrategicamente escolherem os métodos de protesto E os lugares onde eles seriam realizados Muitas vezes havia impasses dramáticos Com as autoridades segregacionistas Os quais algumas vezes reagiam violentamente King foi criticado por outros líderes negros Durante sua participação na luta pelos direitos civis Um dos motivos foi a oposição dele a grupos negros de maior militância Como o Nation of Islam e seu membro Malcolm X Ella Becker considerou King um líder midiático de carisma Que perdeu contato com as raízes do movimento À medida que ele ficava mais perto de figuras de elite Como Nelson Rockefeller Stocklin, um protegido de Becker Tornou-se um separatista E desentendeu com King e seu projeto de integração racial Porque ele considerava um insulto As particularidades da cultura afro-americana King retornou em julho de 1962 E lhe foi dado duas opções 45 dias na prisão Ou uma fiança de 178 dólares Ele escolheu a prisão Três dias após sua sentença O chefe da polícia local, Lauer Discretamente ajudou Que a fiança de King fosse paga E ordenou sua soltura Pessoas que testemunharam a ação disseram Nós testemunhamos pessoas ser jogadas para fora das banquetas No salão de almoço Expulsas das igrejas E jogadas na cadeia Mas essa é a primeira vez Que testemunhamos alguém ser jogado para fora da prisão Posteriormente O King Center descobriu Que Billy Foi quem ajudou a pagar a fiança de King Para tirá-lo da cadeia Após quase um ano De intenso ativismo político Com poucos resultados tangíveis O movimento começou a se dissolver King pediu um descanso De todas as demonstrações E um dia de penitência Para promover a não violência E manter a moral em alta Divisões na comunidade negra E respostas sagazes e sutis do governo Derrotaram qualquer chance do movimento se reerguer Embora os esforços em Albany Acabaram por fornecer lições chaves para King E a militância nacional dos direitos civis A mídia de todo o país Foi altamente crítica do papel de King na derrota E a falta de resposta da SCLIC Contribuiu para o aumento Abismo entre a organização E a mais radical SNCC Após Albany King Buscou procurar mais campanhas Para a SCLIC Em que ele pudesse Controlar a circunstância Ao invés de acabar engolido Em situações pré-existentes Durante os protestos O departamento de polícia Liderado por Eugênio Conner Usou jatos de alta pressão E cães de polícia Contra quem protestava Incluindo crianças Gravações de resposta policial Foram transmitidas em canais de TV nacionais E dominou a atenção pública dos Estados Unidos Chocando muitos estadunidenses Brancos E consolidando o papel dos afro-americanos Nem todas as demonstrações Foram pacíficas Apesar das intenções de paz confessas Da SCLIC Atacaram a polícia Que respondeu usando a força King e a SCLIC Foram criticados Por botar crianças na zona de fogo Mas a campanha foi um sucesso Conner perdeu seu emprego As aplicações das leis de Jim Crow Afrouxaram e lugares públicos Se tornaram mais abertos aos negros A reputação de King cresceu imensamente King foi detido e preso No início da campanha Sua décima terceira prisão De 29 no total De sua cela Ele compôs a famosa Carta da Cadeia A qual respondia A outra carta De oito clérigos Brancos locais Que defendiam usar medidas legais Na luta pela mudança social Ao invés de protestos King argumentou Que a crise sobre o racismo Era bastante urgente E o sistema Demasiadamente estrincheirado Ou seja Entrincheirado Nós sabemos Através de experiências dolorosas Que a liberdade Nunca é voluntariamente Dada pelo opressor Precisa ser exigida Pelo oprimido Ele apontou Que a festa do chá de Boston Um ato de rebelião Celebrado nas ex-colônias Dos Estados Unidos Foi um ato De desobediência civil E que inversamente Tudo o que Adolf Hitler fez Era legal Nova York 1964 Em 6 de fevereiro de 1964 King apresentou Seu discurso inaugural Sobre uma série de palestras Começando na The New School Chamada A crise racial americana Nenhuma gravação De seu discurso Foi achado Mas em agosto De 2013 Quase 50 anos depois A escola descobriu Uma fita de áudio Com 15 minutos De perguntas e respostas Que se seguiram A fala de King Nesse áudio King se referiu A uma conversa Que ele teve com o Nehru A qual ele compara A situação De muitos afro-americanos Aos intocáveis Da Índia Marcha sobre Washington 1963 Hustin Era um dos organizadores Do ato A sua Homossexualidade aberta O seu apoio Ao socialismo Democrático E antigos laços Com o Partido Comunista Dos Estados Unidos Fez que muitos Brancos e afro-americanos Pedissem a King Que ele se distanciasse De Hustin Algo que ele atendeu Entretanto King participou Colaborou na marcha Sobre Washington A qual Hustin Foi o principal Organizador estratégico E logístico Para King Esse papel de Hustin Foi outro elemento Que levantou Controvérsia Pois Ele foi uma das figuras Chaves Que aceitaram Os desejos Do presidente Dos Estados Unidos John Kennedy Em mudar o foco Da marcha Kennedy Inicialmente Se opôs A marcha Pois estava Preocupado Que poderia impactar Negativamente A legislação Dos direitos civis Porém Os organizadores Estavam firmes Que a marcha Iria ocorrer Com o esquema Da marcha Prosseguindo Os Kennedys Decidiram Que era importante Assegurar Seu sucesso O presidente Kennedy Estava preocupado Que a marcha Teria menos De 100 mil Pessoas Portanto Ele pediu A ajuda De igrejas E seus líderes Bem como De Walter Presidente Da UNIT Para que mobilizasse As multidões Na causa A marcha Foi originalmente Pensada Como um evento Para dramatizar A condição Desesperada Dos negros No sul Dos Estados Unidos E uma oportunidade Em colocar As preocupações Dos organizadores E suas queixas Diante do símbolo De poder Na capital Da nação Os organizadores Tinham a intenção De denunciar O governo federal Por sua falha Em assegurar Os direitos civis E segurança física E civil Dos trabalhadores Negros O grupo Aceitou a pressão E influência Do presidente E o evento Assumiu um tom Muito menos estridente Como resultado Alguns ativistas civis Sentiram a marcha Como uma forma Imprecisa De harmonizar As questões Raciais Malcolm X Chamou o evento De a farsa De Washington E a Nation Of Islam Proibiu Seus membros De participarem Do ato A marcha Fez demandas Específicas Por fim Da segregação Racial Em escolas Públicas Legislações De direitos civis Inclusivas Incluindo uma lei Que proibisse A discriminação Nos empregos Proteção Dos direitos civis Dos trabalhadores Na brutalidade Da polícia Um salário mínimo De 2 dólares Por hora Para todos os Trabalhadores E um governo Próprio E um ósito De si Que era então Governado Por um comitê Congressional Apesar das tensões A marcha Foi um grande Sucesso Mais de um quarto De um milhão De pessoas Das mais diversas Etnicidades Foram para o evento Espalhando-se Diante dos pés Do Lincoln Memorial No net normal E ao redor Da piscina Adjacente Na época Foi a maior Demonstração Ocorrida Na história De Washington D.C. Selma E o Domingo Sangrento 1965 A primeira tentativa Em 3 de março De 1965 Foi abortada Por causa Da violência Policial Contra os participantes Esse dia Ficou conhecido Como Domingo Sangrento E foi um ponto De virada Nos esforços Em ganhar Suporte Da opinião Pública Nos movimentos Do direito Civil Foi o mais Claro ato Na época Em mostrar O dramático Potencial Da estratégia Da não violência De King Porém o mesmo Não estava presente Na ocasião Em 5 de março King reuniu-se Com funcionários Da administração De Lydonby Johnson Para solicitar Um processo Cautelar Contra qualquer Ação Os manifestantes Ele não foi Para a marcha Por causa De deveres Na igreja Mas depois Escreveu Se eu tivesse Se eu tivesse Ideia Que as tropas Estatais Usariam Tal tipo De brutalidade Que eles Acabariam Por fazer Eu teria Me sentido Compelido Em desistir De todos Os meus Deveres Na igreja Para liderar As linhas A próxima Tentativa De King De organizar A marcha Foi em 9 de março A SCLIC Solicitou Uma liminar Na corte federal Contra o estado De Alabama Acabou Por ser negada E o juiz Ordenou O bloqueio Da marcha Até depois De uma audiência Apesar disso King liderou Marchas Em 9 de março Na ponte Edmond Em Selma E então Fez uma Culturação Antes de se virar Para os manifestantes Ao redor E pedia a eles Para dispersarem Afim de não Violar a ordem Da corte O fim Inesperado Da segunda Marcha Surpreendeu Quem estava ali E irritou Muitos Que estavam No movimento Local A marcha Finalmente Foi em frente Em 25 de março Na conclusão Do ato Diante Do capitólio Estadual King Fez um discurso King afirmou Que os direitos Iguais Para os afro-americanos Não poderia Estar Não poderia estar Tão distante Porque o arco Do universo Moral É longo Mas pende Para a justiça E vocês Devem colher O que plantam Posicionamento Do ato James Bevel E inspirado Pela franqueza De Muhammad Ali No movimento Para acabar Com a guerra King eventualmente Concordou Em publicamente Ir De contra O conflito A medida Que a oposição Contra ela Estava crescendo Entre a população Estadunidense Em 4 de abril De 1967 Em uma aparição Na igreja De Riverside Em Nova York Exatamente Um ano Antes da sua morte Ele falou Fortemente Contra o papel Dos Estados Unidos Na guerra Argumentando Que o país Estava no Vietnã Para ocupá-lo Como se fosse Uma colônia E chamou O governo Dos Estados Unidos De o maior Perpetuador De violência Do mundo Hoje Ele conectou A guerra Com a injustiça Econômica Argumentando Que o país Necessitava De uma série De mudança Moral King se opôs A guerra Do Vietnã Porque custou Vários recursos E dinheiro Que poderiam ser investidos Em questões sociais Domésticas O congresso Dos Estados Unidos Estava gastando Mais e mais Em aparatos Militares E cada vez Menos Em programas Antipobreza Ao mesmo tempo Ele sintetizou O assunto Dizendo Uma nação Que continua Ano após ano Gastando mais Dinheiro No setor militar Que em programas De mudanças sociais Se aproxima Da morte espiritual King afirmou King afirmou Se empilhando Se empilhando contra mim Se empilhando contra mim King disse Que reclamou Dos dois pesos E duas medidas Que aplaudiam A não violência No próprio país Mas que incentivavam O rendo Qualquer que se dirigia Contra as pequenas Contra as pequenas crianças Mitinamitas A revista Life Chamou sua declaração De uma calúnia demagógica Que parecia como um script Para a rádio Hanoi E o The Washington Post Declarou Que King Tinha reduzido Sua utilidade Para sua causa Seu país E seu povo Em 15 de abril De 1967 King participou E discursou Em uma marcha Contra a guerra Que começou No Central Park Em Manhattan Até a sede Das Nações Unidas A marcha Foi organizada Pela Spring E foi iniciada Pelo seu presidente James Bevel Nas Nações Unidas King levantou Questões Dos direitos civis Campanha dos pobres 1968 Em 1968 King E a SCLIC Organizaram A campanha Dos pobres Para lidar Com as questões Da injustiça econômica King viajou Pelo país Unir Um exército Multirracial Dos pobres Que marcharia Em Austin Para atuar Em uma desobediência Civil E não violenta No Capitólio Até que o Congresso Criasse uma declaração De direitos econômicos Para os estadunidenses Pobres King e a SCLIC Exigiram que o governo Investisse na reconstrução Das cidades estadunidenses Ele sentiu Que o Congresso Tinha mostrado Hostilidade aos pobres Ao gastar Fundos militares Com entusiasmo E generosidade King Contrastou Esse panorama Com a situação Enfrentada Pelos cidadãos Dos Estados Unidos Pobres Reivindicando Que o Congresso Tinha apenas Providenciado Fundos Contra a pobreza Com avareza Sua visão Pela mudança Era mais revolucionária Que apenas Querer a mera reforma Ele citou Os erros Sistemáticos Do racismo Pobreza Militarismo E materialismo E argumentou Que a reconstrução Da sociedade Em si É a verdadeira Questão A ser enfrentada A campanha Dos pobres Foi controversa Até mesmo Dentro do movimento Dos direitos civis Hostil Abandonou Suas obrigações Na marcha Afirmando Que os objetivos Da campanha Eram genéricos Demais Que as demandas Eram Irrealizáveis E que a campanha Poderia acelerar A repercussão Negativa E repressão Aos pobres Negros Após a morte De King O plano De montar Um assentamento Irregular Em Washington DC Foi levado Em frente Mesmo após O assassinato De King Em 4 de abril Críticas Ao plano De King Foram amenizadas Depois de sua morte E a SC LIC Recebeu Uma quantidade De doações Sem precedente Com o objetivo De realizar A campanha Ela começou Oficialmente Em 2 de maio No hotel Em que King Foi morto Milhares De manifestantes Se concentraram No net normal E ficaram Por 6 semanas Estabelecendo Um acampamento A qual Eles chamaram De Cidade da ressurreição Assassinato De consequências Em 29 de março De 68 King Foi para Memphis Tennessee Para dar apoio A funcionários Negros De obras Públicas Que eram Representados Pelo American Federation Os trabalhadores Estavam em uma greve Desde o dia 12 de março Por salários Melhores E tratamentos Justos Em um incidente Funcionários Negros Receberam Pagamento De apenas Duas horas Quando tinham Trabalhado Integralmente Enquanto Funcionários Brancos Receberam Dinheiro De trabalho De um dia Inteiro Em 3 de abril King Dirigiu Um comício E disse Para a multidão A fala Estive No topo Da montanha Dito No templo Manson A sede mundial Da igreja De Deus em Cristo O voo De King Até Memphis Foi atrasado Por causa De uma ameaça De bomba Contra seu avião Em um profético Discurso Na última fala Pública De sua vida Em referência A ameaça De bomba King Disse O seguinte E então Cheguei a Memphis E alguns Começaram a falar Sobre as ameaças Ou falar Sobre as ameaças Externas O que aconteceria Comigo Diante do perigo De alguns brancos Doentes Mentalmente Bem Eu não sei O que acontecerá Agora Nós tivemos Alguns dias Difíciles Pela frente Mas não me Importo Com isso Agora Porque eu estive No topo Da montanha E eu não dou A mínima Como qualquer um Eu gostaria De viver Uma vida longa A longevidade Tem seu lugar Mas eu não estou Preocupado Com isto Agora Eu quero apenas Fazer o desejo De Deus E ele Permitiu-me Ir no topo Da montanha E eu olhei Ao redor E avistei A terra prometida Talvez eu não Fique com você Lá Mas eu quero Que você saiba Esta noite Que nós Como povo Chegaramos A terra prometida Então Estou feliz Esta noite Não estou Preocupado Por nenhuma Coisa Não temo Nenhum homem Meus olhos Viram a glória Da vinda Do senhor King estava Hospedado No quarto 306 Do Lohane Motel Cujo dono Era o Walter Bailey Em Memphis Albert A qual Estava presente No assassinato Testemunhou No comitê Seletivo Da casa Dos Estados Unidos Sobre assassinatos Que King E sua comitiva Ficavam No quarto 306 De maneira Tão frequente Que o aposento É agora conhecido Como Suíte King Albernard De acordo Com Jess Jackson O qual Estava presente No fatídico Ato As últimas Palavras De King Antes de ser morto Foram dirigidas Ao músico Ben Que tinha Agendado Uma performance Naquela noite No evento Que King Estava participando King Disse Ben Garanta-se Que você Toque Take My Rain Precious Lord No encontro De hoje Mais tarde Toque De maneira Realmente Bonita King Levou Um tiro Fatal Dado Por James Ray Às 18 Hora E um Minuto Em Abril 4 De 1968 Ou seja 4 De Abril De 1968 Enquanto Ele Estava No Segundo Andado Motel A bala Perfurou Sua Bochecha Direita Esmagando A mandíbula Para Então Chegar Na medula Espinhal E se Alojar No Ombro O Bernat Escutou O tiro De Dentro Do Motel E Correu Para Andar Achando King No Chão Jackson Afirmou Que Após O Disparo Ele Deu Assistência King Mas Essa Versão É Contestada Por Outros Colegas Jackson Mais Tarde Mudaria Seu Testemunho Dizendo Que Ele Apenas Alcançou O Andar Onde King Estava Após Uma Cirurgia De Emergência King Morreu No Hospital As 19 Horas E Cinco Minuto De Acordo Com Seu Biógrafo Taylor A Autópsia De King Revelou Que Embora Ele Tivesse Apenas 39 Anos Quando Coração De Uma Pessoa De 60 Anos A Qual Branche Atribuiu Ao Estresse Dos Treze Anos De Luta No Movimento Dos Direitos Civis King Foi Enterrado No Martin Luther King Junior National Historic Consequências O Presidente Johnson Declarou 7 De Do Funeral De King Em Nome Do Presidente Em Receio Que A Presença De Johnson Pudesse Causar Protestos E Até Violência Como Pedido Pela Viúva De King O Último Sermão Dele Foi Reproduzido Em Seu Funeral Na Igreja Batista Ebenezer Através De Uma Gravação De 4 De Fevereiro De 68 Neste Sermão King Pediu Que Seu Funeral Não Tivesse Menção Aos Seus Prêmios Em Ruarias Que Fosse Dito Que Ele Tentou Alimentar Os Faminto Vestir Os Desnudos Estar Certo Na Questão Da Guerra Do Vietnã E Amar E Servir A Humanidade Dois Meses Depois Da Morte De King James Ruey O Qual Tinha Fugido De Uma Prisão Anterior Foi Capturado No Aeroporto De Londres Enquanto Tentava Fugir Da Inglaterra Com Passaporte Canadense Falso Seu Objetivo Era Chegar A Rodézia Um Estado Não Reconhecido Governado Por Brancos Ruey Foi Rapidamente Extraditado Para O TNC E Julgado Pelo Assassinato De King Ele Confessou O Ato Em 10 De Março De 1969 Embora Tenha Retratado Essa Declaração Três Dias Depois Seguindo O Conselho De Seu Advogado Percy Ruey Definitivamente Se Declarou Culpado Para Evitar A Pena De Morte Por Julgamento Ele Recebeu Uma Sentença De 99 Anos De Prisão Ruey Passou O Resto De Sua Vida Tentando Sem Sucesso Em Retirar Sua Acusação De Culpado E Ter Um Processo De Julgamento O Qual Nunca Teve Ele Morreu Em 1998 Com 70 Anos E Mais Uma Vez Com Essa História Intrigante Emocionante De Martin Luther King Chegamos Ao Final De Mais Uma Personalidade Da Semana Vocês Ouviram Então Ou Relembraram A História De Martin Luther King Júnior Agradecer Imensamente A Você Que Assistiu Esse Víde Até O Final Não Esqueça De Deixar Teu Comentário Compartilhar O Link Seguir Nas Redes Sociais E Ouvir Meu Som Nas Plataformas Digitais Quero Agradecer Imensamente O Carinho De Cada Um De Vocês Que Tem Acompanhado O Canal Certo Deixando Por Semana Mais De 3 Mil Vios Então Na Descrição Do Vídeo Sempre Fica Os Links Das Prataformas Digitais Para você Ouvir Meu Som No Deezer Spotify Amazon Tidal Entre Outros Também Tem Um Link E Tamb Das Redes Sociais Para você Seguir Lá No Instagram Certinho Ou No Facebook Vou Ficando Por Aqui Então Na Certeza E na Esperança De Voltar Semana Que Vem Com Com Mais Uma Personagem Que Foi Muito Importante Para História Da Humanidade Que Lutou Por Direito De Pessoas Que Não Tinha Direitos Que Morreram Em Busca De Direitos Para Todos Não Só Para Eles Infelizmente Hoje Na Verdade Felizmente Hoje Para O Mundo Está Melhor Temos Que Agradecer A Pessoas Como Martin Luther King Que Lutou Por Direitos Civis Por Igualdade Hoje A Gente A Encontra O Racismo Hoje A Encontra A Discriminação Mas De Certa Forma Ela Diminuiu Ainda Existe Seria Hipócrita Da Nossa Parte Dizer Que O Racismo Não Existe O Que Acabou Existe Mas Os Negros Conquistaram Muitos Direitos Muitos Mas Graças A Pessoas Que Lá Atrás Lutaram Que Morreram Sacrificaram Suas Vidas Sua Família Para Poder Lutar Pelo Direito De Todas As Pessoas Mano Careca Fica Por Aqui Semana Que Vem Tem Mais Certo Fica Com Deus E Não Esqueça De Agradecer Sempre Pela Vida Por Estar Vivo Apesar Dos Problemas As Dificuldades Viver É Bom E Temos Que Cumprir Nosso Papel Nossa Missão Nossa Terra Até Chegar O Dia Da Nossa Partida Para Outro Lugar Até Semana Que Vem Galera Fica Todo Mundo Na Paz Na Fé Boa Semana De Trampo Para Você Fui